O espetáculo. Cola a bola no gramado. Boa manobra da defesa para conter o ataque. Darwin. Agora é a vez de Del Piero. Teremos arremesso lateral. Bateu o lateral no pé da defesa adversária. Recebeu livre na ponta. A posição é boa. Darwin. Tenta novamente. Recuou a bola. Vem a batida. É gol. Golaço. Um gol de crack. Belo lance para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar o jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Que golaço. Isso é que é chute colocado. O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar a bola. Lance para aplaudir de pé. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Agora é com o Del Piero. Sapata. Deu o Piero. E ele chegou para isolar. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Vai tentar chegar na bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Darwin. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Mbappé. Se posiciona bem na ponta. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Ele viu uma boa opção na frente. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Fez o passe. Lançou na frente. Subiu alto e tocou de cabeça. Mandou um bicão para onde estava virado. Faz o lançamento. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Abriu pela esquerda. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. O Odegaard. E está armado o contra-ataque. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Bruno Fernandes. A metida de bola pela direita. Driblou. Boa jogada. Imagina só se ele fura essa bola. E eles ligaram o contra-ataque. Opa! Que beleza. Beleza. É lateral. A defesa cortou mais uma vez. Meteu ali pela esquerda. Agora é a vez de Del Piero. Ele mandou a bola para frente. Lá vem Messi. É bom quando o cara tem esse estilo de atacar o espaço e fazer a corrida. Tentou o drible, mas foi desarmado. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Deu o Piero. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Abriu o jogo lá na direita. Lá vem Messi. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Tentou um companheiro mais adiantado. O time conseguiu o contra-ataque. Recebeu em boa posição. Abriu ali pela direita. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. O time está perdendo, mas ainda dá para virar. Ainda dá para se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. Senhoras e senhores, informamos sobre uma criança perdida. Atenção, pai de um menino de mochila verde. Entre em contato com o funcionário mais próximo. A bola rola de novo. Tem todo o segundo tempo para jogar melhor, ou pelo menos fazer a diferença que não conseguiram fazer no primeiro tempo. Gol! Eles estão à frente no placar. O Flamengo acorda na partida. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acabaram sendo surpresa alguma. A bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Tentou o passe. Messi cruza. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Tchau, Amene. Finalizou. Essa tinha endereço certo. A posição é boa. Tem muitos. Messi. Entrou, é gol! Batida espetacular da bola, com peso, com força, curva. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. E acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol. Marcou o segundo gol dele hoje. E eles estão ganhando por um gol. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Cruzou de novo. Subiu e meteu a cabeça na bola. Depay. Mandou a bola ali pela esquerda. Público presente na partida de hoje. 81 mil e sete expectativas. A metida de bola. Jalan. Boa defesa. Vai doer as costas dele de tanto tapinha que vai receber dos companheiros. Está muito bem no jogo. O Flamengo pode partir para o contra-golpe. É sempre uma situação perigosa. Saiu a bola. Saiu a bola. Substituição no time do Flamengo. Camisa 13. Camisa 22. O Sinheim estava bem colocado. Cortou a bola. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Agora é com o cross. Camisa 15. Pode ser. Lá vem a batida. Gol! Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. Os caras tuitaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram contra o golpe. Hashtag gol marcado. Gol marcado para o Flamengo. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara. Tem estrela esse treinador. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Pois é. Preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Metida de bola ali para o companheiro. Já tomaram a bola de... A batida! Gol! A goleada só aumenta! Que fase! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e está funcionando muito bem. Já são três gols de vantagem. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Darwin. Tomou e saiu na boa. Meteu ali por entre os adversários. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Está na cara que só tem um time em campo. A goleada só aumenta. Um gol com muito estilo, golaço. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei. É um massacre em campo. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Messi. Quem é acionado é Haaland. Recebeu a bola. Mandou para a área, ganhou o gol! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time! Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que tornar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que, olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Boa bola! Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Meteu ali pela direita. Cross. E a bola chegou nele. Pegou forte demais na hora de cruzar. Partiram da defesa para o ataque. Bruno Fernandes. Nada disso aí, ele não passa. A metida de bola. Mas que bem, Messi! Errou o chute. A bola saiu à esquerda do gol. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. Olha, eu gostei muito da partida de hoje. E você, Mauro, gostou? O Flamengo. Merece todo um elogio pela forma como encarou a partida. Essa vitória vai ser uma injeção de ânimo para eles. A partida era importantíssima e o time correspondeu. Tinha muita gente duvidando, até eu, mas acho que agora não tem mais o que falar. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Senhoras e senhores, vamos todos desejar felicidade.